Entrar numa igreja Ele troca de ová Vai pegar o titia, vai assumir Até a próxima festa, gente Eu já vou Eu já estou na família, já estou lá em cima No babado Ele pelo jeito que gosta Quando entra Quem acha Gente, ó Quem acha que o mini-crack vai pagar mico agora É a cuia